Sou Fernanda Duarte, venho de Lisboa. Já sou sócia do Sporting há vários anos. Custa-me de todos os anos comprar um lugar e pagar as cotas e no final dos jogos venho sempre ao estádio ver o Sporting ser continuamente roubado. Custa também no outro dia ver a imprensa e a imprensa não refere os clubes a que somos sujeitos. Chega de corrupção, apelho a rodar-se na imprensa, na comunicação social, chega de papas e papões. Obrigada.